Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Maravilhosos e eu espero que investim muito melhor o dinheiro de vocês. Porque a gente quer isso, né, Catote? É claro, vamos ganhar dinheiro, né? A gente quer ver o Brasil voando, porque 2020 promete ser um ano incrível, principalmente para quem está na renda variável, porque a gente sabe que a taxa Selic está muito baixa, a renda fixa está praticamente no buraco. Então, por isso que vocês veem as pessoas falando muito da renda variável e dentro da renda variável, o que o pessoal tem falado muito? Dividendos. Dividendos que são das ações. E o que o pessoal se pergunta muito? Quais serão as empresas que pagarão bons dividendos? E quais serão as empresas que não pagarão bons dividendos, né? Porque é uma dúvida, a gente não sabe como o mercado vai ficar, como aquela ação vai responder, como a empresa vai responder, mas a gente pode ter uma base por relatórios de anos passados, dividendos passados, lucratividade passada, e isso traz uma expectativa para o ano de 2020. Afinal, vem a nós os... Dividendos. Dividendos. E você que tem medo, que acha que Bolsa de Valores é só para ricos, só para... Não é. Dá para você entrar hoje na Bolsa de Valores com valores de 40, 50 reais e começar a acreditar, tá bom? Porque a renda fixa, ó... Como está a renda fixa? Caiu. Nossa, foi péssimo. Então vamos lá. Antes da gente falar quais foram as top ações que pagaram dividendos em 2019 e quais são as ações que prometem para 2020, a gente queria muito, encarecidamente, te pedir um favor, uma gentileza de dar um like no vídeo para que o nosso canal continue. A gente faz isso com muito carinho para vocês. Ative o sininho para você receber novos vídeos e faz a gentileza. Compartilhe esse vídeo com o seu colega ao lado. Afinal, todo mundo quer saber quais são as ações que vão pagar bons dividendos. Quais são as ações que a gente vai fazer? Vai fazer o quê? Vai dar chute? Vai ser? Isso. Não. Vai ser isso. Vai fazer gol! Gol! É tetra! É tetra! A primeira empresa que foi top aí, que pagou bons dividendos em 2019, é a Metal Leve. Sigla aí na Bolsa, Leve 3. E o que é a Metal Leve? A Metal Leve é uma empresa que está no ramo de autopeças. Ela fabrica e comercializa peças aí para filtros e motores automotivos. A Metal Leve, ela pagou em 2019 uma média de 8,4% de dividendos, sendo que a nossa taxa Selic estava em 4,5%. Ou seja, pagou muito mais que a Selic. E é por isso que as pessoas têm ido cada vez mais para a Bolsa de Valores e para a renda variável. Como a Metal Leve vem aí com um histórico de pagar pelo menos 6% de dividendos ao longo dos anos, muitas pessoas acreditam e gostam da empresa, porque a empresa sim é top pagadora de dividendos. E o ano passado pagando 8,4%, meu amigo, é chute no gol. Golaço. Golaço fez golaço. Então, Metal Leve é a primeira empresa. Segunda empresa, Liga Música. Qual é a empresa que eu falo que é minha queridinha na Bolsa de Valores? É a famosa Itaúsa. A Itaúsa é uma holding que é dona de várias outras empresas, inclusive do nosso querido Banco Itaú, da Duratex. Enfim, Itaúsa sempre entregando bons dividendos. No ano de 2019, a minha querida Itaúsa pagou um dividendo aí, uma porcentagem de 9% anual. Ou seja, mais uma vez, Selic 4,5%, 9%, Itaúsa pagando o dobro. E nos últimos 5 anos, a Itaúsa também teve uma média aí de 9% de dividendos. E é por isso que eu falo, Itaúsa é a minha queridinha, ela sempre vai muito bem e obrigada. A terceira empresa é a Ser Educacional, sigla aí na Bolsa, S-E-E-R-3. Gente, o que acontece? Pontualmente, ela entregou em 2019 um dividend yield de 10,2%. Ou seja, muito acima aí da taxa Selic. Por quê? Embora ela tenha feito várias aquisições no ano, sobrou dinheiro no caixa. Coisa boa, né? Maravilha. Sobrou um rechuchu do dinheiro que ela entregou para os acionistas. Então, em 2019, essa empresa Ser Educacional entregou um bom dividend yield. E vamos para a nossa quarta empresa. A quarta empresa é a BR Distribuidora. O que aconteceu? Ela recebeu 1,6 bilhões de... Nossa, 1,6 bilhões é dinheiro, hein? De uma compreensão de dívidas com a Eletrobras. E aí, meu amigo, ela encheu o bolsinho dela e entregou um dividend yield de 10,8% no ano de 2019. Porém, prestem muita atenção. Sempre estudem os fundamentos da empresa. Por quê? Ela pode ter distribuído isso em 2019. Mas isso não significa que ela vá distribuir isso sempre, tá, gente? Porque, pelo que eu vi, o caixa dela estava bem grande aí, 1,6, né? 1,6 bilhão. Então, você imagina o que é isso de dinheiro, meu amigo. E distribui um dividend yield de 10,2%, dando lavada na taxa Selic. Quinta empresa da nossa lista, qual que é? A quinta empresa é a Enalta, que é a Inovações Tecnológicas. Nesse ano de 2019, aconteceu um fato que não é um fato recorrente, tá, gente? A Enalta, ela vendeu boa parte dos seus ativos. E aí, ela ficou com um bom caixa. Então, ela distribuiu um dividend yield de 12,1%, dando lavada de novo na taxa Selic. Mas, estudando a Enalta, e é por isso que a gente fala da importância de você saber os fundamentos da empresa, nos anos anteriores, ela entregava um dividend yield de 1,9%. E ela teve esse pulo em 2019, porque ela vendeu alguns ativos. Então, fica de olho e estuda bem os fundamentos aí das empresas, certo? E a sexta, que batam os tambores, foi a UIS Soluções. Gente, o que é a UIS Soluções? É uma empresa de seguro e ela tem um contrato com a Caixa Econômica. No ano de 2019, ela pagou um dividend yield de 12,6% para os acionistas. Ou seja, dando aquela goleada na taxa Selic. Mas, a gente vai contar um fato para vocês que é o seguinte. A UIS Soluções, ela está com o contrato finalizando aí com a Caixa Econômica, o que pode fazer ela perder 70% da receita. Ou seja, será que em 2020, ela vai pagar o dividendo que ela pagou em 2019? Com essas mudanças? Por isso, sempre estudem aí os relatórios trimestrais das empresas para vocês saberem como a empresa está evoluindo, certo? E nós vamos deixar aqui na descrição o link. Quem fez esse relatório foi a Levante Investimentos. Então, a gente vai deixar aqui. É, ó, Vasco, gratuito esse relatório para você ler das top pagadoras aí de dividendos. E como vocês sabem, a Levante, ela faz relatórios que eu gosto de ler, meu irmão gosta de ler, que é muito importante para vocês se basearem, né? Para vocês terem ideia do mercado financeiro, dos investimentos, das ações. Quais serão, né, aí os fundos positivos para 2020? Aonde você deve investir? Enfim, a Levante faz esses relatórios bem mastigadinhos para a gente, tá bom? Tá aí, né, na descrição, tá aí o link. Vasco, lê e fica atento para 2020, porque a Bolsa de Valores tem sim uma perspectiva de ser muito positiva para o Brasil. Certo? Comenta aqui embaixo se você já investe nessas empresas, se você pretende investir nelas para 2020. Quais são as suas opiniões? Quais serão as empresas que vão pagar bons dividendos aí para 2020? Quais serão as empresas que vão ir bem aí para 2020? Tá bom, gente? Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí Tchau, tchau.